O que são as ambientes? Era o pardalzinho. O pardalzinho era tão pequenininho que ninguém conseguia ouvi-lo. A águia acreditou no pequeno pardal. Ele jurou protegê-la, não importa o que. E a rainha teve que acreditar na águia. Acima de tudo, ele teve que acreditar e mostrar misericórdia. Porque só se a águia salvar o pardalzinho e a rainha acreditar, ela poderá ser salva. Sua águia, por outro lado, espera uma guerra muito dura. Não ia ser tão fácil. A águia teve que trabalhar muito para convencer a todos. Todo o palácio se reuniu e começou a esperar a decisão da rainha. Todos estão esperando por esta decisão com todas as respirações tomadas. O que é esta terra? A rainha usará a sua misericórdia? Ele acreditará na águia e no pequeno pardal? Ou este evento será esquecido e ninguém acreditará no pequeno pardal e ele morrerá também? Eles esperaram, esperaram, esperaram. Nenhuma decisão veio da rainha. O que vai acontecer com o pequeno pardal? Seu irmão contou esta história a Aurum. Aurum também se lembra dessa história. E ele medita em seu quarto. Ele pode realmente salvar o pequeno pardal agora? Ele tem um vídeo ultra secreto. Mas o me dito que pode mostrá-lo a todos? E o computador liga. Aurum manda consertar o computador. Assista esse vídeo. Ira é realmente um assassino? Curiosamente assistindo até o final. Este vídeo é uma prova para mostrar a todos. Vamos ser pacientes um pouco mais. Eles aprenderão a verdade. Enquanto assiste a este vídeo, Aurum encontra sua mãe irá lá dentro. Ele quer extinguir o fogo ardente nele. Esse fogo vai apagar? O assassino de sua filha ainda mora na mansão. E a Fife nunca quer isso. Ela nem quer que ele respire? Então, o que vai acontecer agora? E ele fica bem na frente de Ira. Quando Aurum está prestes a sair de seu quarto, ele vê uma memória no andar T. Esta memória não é dele. E quem colocou no quarto dele? Ele encontra essa memória entre os arquivos. E ele pega. O que está dentro? O que há dentro da memória? É esse o vídeo que você está procurando? Está na memória ou não? Enquanto Ira caminha, a Fife grita para parar. Ele se aproxima dela. E ele olha em seus olhos. Horas de tortura começaram para Ira. E ele aponta a arma para o coração. Você tirou minha filha de mim. Você matou Nian. Eu não tenho mais filha. Mas ele diz que você está aqui. Ele diz que você continua a viver. Minha filha está sob o solo frio. Mas você está respirando. A única maneira de aliviar essa dor é você morrer. Envia para onde você pertence. Ele diz vá para o inferno. Ira está com muito medo. Ele vai morrer. E começa a chorar. É o fim para Ira? Ele vai matar sem piscar um olho? O que acontecerá nos próximos capítulos? Aurum e Ira serão os mesmos de antes? Se você está ansioso pelos outros episódios, Não esqueça de curtir e seguir todos na mansão. Aurum e Ira te amam muito. We are working hard to make these videos. Subscribe to our channel and like the video. Watch the video and enjoy. Thanks. Thanks for your support. We look forward to your feedback. Thanks. Did Ira and Aurum start to get closer to each other? What do they feel for each other? Aurum likes it and did he get angry with Ira? What will Ira do? Does she love Aurum? And suddenly Ira touches his hand while washing her hands. And he says I want to be a father now without waiting any longer. Ira can't say anything. Why did he say that? What will Ira do? And Ira comes out of the bathroom. Aurum dries his hair properly. Ira is good for him. Does Ira want a child? He says he is surprised and sad. And people in the house begin to gossip. They sneak into their rooms. And he says, What shall I see? Ira just got out of the shower. And Aurum says he will dry his hair. They talk about having kids soon. What will happen in the next chapters? Will Aurum and Ira be the same as before? If you are looking forward to the other episodes, don't forget to like and follow. Aurum and Ira love you very much. 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 Ira, for the other side, does a cama for you very much. Aurum dorme in the cama. But Aurum thinks and thinks that Ira is who needs to sleep in the cama. He percebe that he made a injustice to Ira. Ira is very surprised. Because he took such decision. Because he continues to import with Ira. Ira looks for him without saying anything. Ira goes to the cama. He says that you are going to sleep in the cama now. Ira is going to sleep in the cama. But even put on the cama, it makes him very happy. What will happen in the next chapters? Aurum and Ira will be the same as before? If you are anxious for the other episodes, don't forget to like and follow. Aurum and Ira love you very much. Aurum and Ira love you very much. ят様子 This is how we think about the night before. Do what you see. Have a look! 같아